Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Queria contar uma questão das lagartinhas ou assim? Estava a vê-las, só. São as lagartinhas da monarca. Muito bonitas. Estão bonitas, mas estão ali com diferentes tamanhos. Não estava a encontrar nenhuma. Ah, começamos a ouvir uma. É a primeira pequenina, não é? Comecei a primeira pequenina. E é que ela está ali a dar-lhe uma força. Tem a oportunidade de prestar a colher da pequenina. E tem outras semanas. Estão bonitas, sim. A colher só virem para comer agora. Estão aqui, mas... Estão aqui por baixo estão umas peirinhas amarelas. Estão pequenos para as... Para as índices da planta. Sim, há aqui duas variazinhas.